Vamos jogar aqui Five Nights at Candy's FNAK Ok O JazzQ está sem som mesmo Não quero ouvir Eu sou o rei do Five Nights at night! Se você não ficar checando as comandas por muito tempo, na noite um ainda, você ainda pode levar um jumpscare. Mas é isso ai. Se inscreva no canal e ative o sininho. A musiquinha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aposto que a gente só vem em três da manhã mesmo. Vou apertar duas vezes. Aí três da manhã. Agora... Agora começa. Vamos ver quem vai sumir. Por enquanto está tranquilo. Depois você vai falar. Já está por aqui, né? Mas eu vim só para esse lado, né? Para o que eu tinha lido. Vamos lá... Não sei se tem tipo uns barulhos assim de, é, passos assim, dá pra ver os olhinhos Vamos aqui ó Agora ele está por aqui, por cima também. Os dois estão aqui. E aí? Tá, voltou. Vamos ver se o outro vai atacar. Sumiu daqui. Tá por aqui. E agora ela sumiu também. É bem tranquilo. E aí? Assim. E aí? É isso aí. Noite 2. Segunda noite. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter cutzinho também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai aparecer. Tem que ficar olhando para ele. Tem que ficar olhando para ele. Tem que ficar olhando para ele. Olhe o Candy velho, ou de Candy. Tem que ficar olhando para ele. 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 Parece que tem um bicho aqui. Não sei se mesmo é esse barulho, mas... Tem que ficar olhando para ele. 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 Vou pegarydrozzo. Tem que ficar olhando demais. Tem que ficar olhando para ele. Tem que ficar olhando para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que ele não está vindo? Cinco da manhã. Será que ele não vai atacar? Cinco da manhã. Vai dar seis horas e ele não vai ter aparecido, não vai ter atacado. Ganhamos. Tanto faz, ganhamos. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Então, a gente vai para o Final 3. Isso aí é meio que como se fosse o som de alerta do Final 2 e 3, né? Mais ou menos. Tem também um para o de Candy também, né? Olha, isso mexeu já. Tchau. 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 Eu tenho que ver a câmera 5, né, se não me engano. Agora fica um pouco mais tranquilo. Ou é a câmera 2 ou é 5? Eu acho que ele já corre, tu vê ele correndo. Acho que não é correndo, mas... Ele avança na câmera 2 ou 5. Ele avança na câmera 2 ou 5. Tchau, tchau. 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 I am the king of five nights of Friday. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 5 horas Fecha isso aqui Vamos lá Pode ser isso É ganhão Outra cutscene Não dá para se mexer Só tem que ver mesmo Um erro Meu erro Um problema Seu problema Tá bom né Vini É isso ai Seu problema Seu problema Seu problema Da para ver ali O O The Rat Acho que tem que clicar Para sair daqui Aqui é sexta noite Ganhamos aqui a primeira estrela Sexta noite Seu problema Mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sai nunca. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí. Aqui vai ter o mesmo cantecinho da Note 5, só que vai ter uma Trunk diferente. Vai ser The Rat, o Rato. Vai ter um jumpscarezinho no final, só que é bem levinho, assim. É só visual, assim, um somzinho bem baixinho. Ele levantou. Ficou embora. E o jumpscare, ó. Agora. Esse é o jumpscare. O jumpscare é assim mesmo. Esse aí. Final da sexta noite. Beleza, aqui tem uma custom night aqui e o extra. Aqui, vamos ver aqui. Tem o Candy, o animatronics. Candy, Cindy, Chester, Dunguim, Blank, Old Candy e o Rat. Não tem música aqui. Aqui, um easter egg, ó. Deixa eu ficar um tempinho aqui. E faz isso. Aqui o jumpscarezinho. O jumpscarezinho tá bem baixinho aqui, ó. Já. Então, primeiro, não precisa baixar o volume aqui, ó. Já. E aí, falta... Aqui, ó. Aqui, ó. Deathsketches. Esse aqui, né? Mano, esse aqui é o tom, né, mano? Tem o diabo. É. Uhum. Agora que temos a custom night aqui pra fazer aqui, vamos lá. Aqui, o 7 barra 20.